Oi meus amores, como vocês estão começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje é um vídeo muito top, gente Porque, o que que vai acontecer hoje? A gente vai fazer um vídeo da tarde pra vocês Laís, então gente, vamos fazer várias coisas Hoje em dia vai ser bem produtivo Estamos indo ali no parque Ibirapuera, né Fazer algumas coisinhas que vocês já vão saber Elas irão filmar tudo pra vocês, né E é isso, gente Então a gente tá indo encontrar pessoas, né Laís Pra falar aqui E se vocês gostam desse vídeo, deixam um like Inscreva-se no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação Pra ele nem vir de novo Vai tá saindo mais esse top daqui Já me siga nas minhas redes sociais Pra aparecer na tela, ou se está lá na Rodrigo Então você segue lá Meu link pro vento, tá gente, então é isso Meu pai está aqui, fala oi pai Oi galera O que que você tá fazendo, pai? Dirigindo Você tá bem, pai? Ótimo Isso, muito bem E minha mãe também tá aqui, fala oi mãe Olá O que que você tá fazendo, mãe? Olhando seu pai dirigindo Você tá bem, mãe? Eu tô bem Maravilha Então é isso que importa Vocês tão felizes hoje, né? Tô se achando Gente, antes que perguntam A gente tá de cinto, tá? É, a cinta de segurança Para ficar seguros Sim, eu tô aqui E é isso, gente Então solta a vinheta Porque a gente já tamo indo pro local Say hey, hey, hey Hey, hey, hey E aí, Laís Já chegamos no parque, né? A gente tá ansiosa, Laís Ah, tô até fora Ah, tá se achando Mas é isso, gente Chegamos aqui Estamos procurando as pessoinhas Tá uma perto da outra? Não Tá mais perto dessa Mas é isso, gente A gente vai encontrar elas E aí a gente já fala com vocês Olha o tanto de peixe Gema, olha o tanto de peixe Olha o tanto de peixe Olha o tanto de peixe Olha esses negocinho preto Tudo É quem é peixe Olá, olá É brincadeira de jogar chinelo, sabia? É É Já que ele ali Tá budiando, ó Estamos procurando as meninas, gente, ó Estamos aqui Cadê? Não, que era um rosto Uma carpa lá colorida, lá Vermelha Onde? Olha o outro Olha lá A chupa da pedra Olha o chupa pedra como tá Qual é essa chupa pedra? Tem vários aí, ó Nossa, tem vários peixes aqui Olha o mal nadando lá Cadê? As meninas estão perto, Laís? Tá, eu mandei mensagem Mas é isso, gente Estamos procurando elas agora Procuramos os meus peixes Mas é isso E vai vir novidades novas, né, pai? É, pai? É isso Mãe, o que você tá achando dessa jornada, mãe? Estamos tomando chuva Tô toda molhada Tô toda molhada E, gente, já chegamos Como eu já falei pra vocês As meninas, a gente já chegou faz tempo Já gravamos bastante, né? A Duda tá aqui, fala As Dudas são Dudas Oi, gente Tudo bem? E é isso, gente E vai ter um negocinho aqui Vai se prender aqui, hein? Vai ter o que, gente? Vai ter o que? Não, vai ter batalha Vai ter batalha Quero ver, hein? Quero ver quem vai ganhar Não, 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 não Não, 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 não Então, estamos Estamos indo pegar a caixa de som lá no carro E aí a gente já começa 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu acho que é meu, Duda Domitiano. Duda Várbara. Duda Várbara. Duda Domitiano. Duda Domitiano. Duda Domitiano. Duda Domitiano. Pode ir, pode ir, pode chegar Grita aí, grita aí Olha, arrumou umas meninas pra batalha É, já tem turma, já tem turma Duda Domiciano vs Duda Fá Duda Domiciano vs Duda baixo Duda Domiciano vs Duda dachte Duda Domiciano vs Duda B Duda Domiciano vs Duda B Eita! Laís vs Tuber Vai mais pra frente Vem com a sua pausa E a sua pausa Porque? De novo Ajunta mais Ajunta mais Laís vs Tuber Vai Laís vs Tuber Ajunta mais O souhaite given oi a sua pausa Luka Ajunta mais Ajunta mais Ajunta mais Ajunta mais Ajunta mais Ajunta mais Ruiva, arrasa, arrasa, acaba com a loira Ei, chama essa aqui depois, chama, chama que a loira vai tentar as trans, tornadas Segundo round Aí depois vai pro segundo round Como essa? Tu faz o passo? Ah, tá, não sei se o passo é lá, tá O que é isso? 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 O que é isso?